E aí galera, tudo bem? Aqui é o HeadshotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Apex Legends. Vamos jogar com a nova lenda aqui, Octane. Tô jogando com o Dino aqui, vamos lá Dino. Vitória, hein? Primeira vitória é do Octane. Gostei desse personagem, mas acho que talvez merecia um buff, cara. No mínimo na ult dele, cara. A ult dele, o pulo é muito pouco. É muito baixo. Sei lá, não compensa nem para você jogar e andar um pouquinho para frente. De repente a ult é até mais fraca de todas, hein? Vai cair lá mesmo? Não tem o que bater não. Marcou lá atrás, ele tá de trollagem, mano. Vamos cair aqui então. Ele grita pra caramba esse personagem. Se a gente conseguir chegar lá, né? Isso é paradinho, porque eu caio... Eita porra. Eu caio normalmente para a esquerda. Ou caio para a direita. Soco, 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 soco. Soco, soco, soco. Derrubei. Boa. Pegar a arma, pegar a arma. Não mata ele não, porque aí os caras vão vir armado e vão te matar. Tô armado já. Tem um escudo aqui, ó. Tô indo. Tem mira? Mira, me. Boa. Vou subir aqui. Tão vindo. Tô escutando o passo. Tu matou? Finalizou o cara? Eu só tenho o meu sofá pra cair. Finalizei. Derrubei outro. Opção de ajuda? Derrubei no soco. Boa, moleque. Nice. Tem mais? Tem, tem. Porque o cara não morreu. Tô vindo, eu passo. Tão dois squads. Derrubei e morreu direto. Tô indo aí. Correu direto. Caraca, maluco. Tem mais granada. Foi você? Eu fui, eu fui, eu fui. Porra, Dino. Eu pensei que o cara não ia morrer. Meu amigo. O que que foi isso, mano? O cara tava com a Mozambique, velho. Eu consegui derrubar ele no soco. É, Mozambique é escrota de ruim. Vou pegar uma mira aqui. Que porra. A Devulsion sem mira. Tô com oito balas na Devulsion. Ih, mano. Tamo muito ruim. Ué, o outro carinha já saiu, velho. Ele deve ter caído, quitou. Deu dor de barriga nele. Eu nem vi o que aconteceu com ele. Ó, vi o cara volta. Porque eu não tô... Eu tô com 30 balas aqui no máximo. Deixa eu me curar que eu até esqueci. Um coletinho rosto. Porra, desumilde, hein? Tinha um azul não, né? Não. Tava com branco também. Eu acho que tava retado com branco. Eu tô aqui de boa. É bom tu guardar a tua skill pra... Quando tu for rushar assim, se tu ver o inimigo, tu já solta e mete o pé. O bom dela... Tá tudo fechado aqui, velho. O seu pai dele. Não, mas eu gosto de... Você tem que olhar as portas do... Tá fechado aqui, pelo que eu tô vendo de longe. Mano, tinha uns 300 squad aqui, mano. Uhum. Eu fiquei viciado nessa habilidade dele, mano. Eu tenho que usar pra... Pra lutear, mano. Eu tô de... Não sei, já. Lutei desse lado, lutei desse outro aqui. Pelo jeito, tem ninguém mesmo, não. A Wingman, não. Pro Wingman, não. Maluco, eu matei 4 já, Jim. Show. Tá vendo alguém? Não, não. Eu fui tentar marcar e atirei sem querer. Tá meio difícil aqui de marcar. Tá no segundo andar? Tá no segundo andar? Tá. Estamos perto do próximo safe também. Isso é uma mochila urgente, cara. Digo pra tu que eu não tô muito bem não, cara. De loot. Tá bem, não tô muito bem não. Não achei muita coisa não. Opa. Melhor do que... Opa. Vou ir lá pegar o carregador. Alguém esquecer. Essa ult dele não é útil, cara. Olha só. Eu já tô aqui em cima já com o ganchinho. Mas eu quero a vitória dele. Ah, consegui. Nossa, na ultra habilidade do ninja, rapaz. Na habilidade do Bastion aqui, eu consigo subir aqui. Habilidade do quê? Do Bastion. O nome dele é muito difícil de falar. Entendi. Tu fala outra coisa, nada a ver, mano. Com a habilidade do macho. Olha a mochila aqui. Ah, maravilha. Ué, eu já tenho o normal. Achei que eu tava sem porque eu tô carregando... Vou carregar a Devulsion. Gente, não lootou muito bem esse lugar não, mas bora. Tem bastante loot pra cá. Vai ser a Drupa... Contra os Trails. Boletinho, me avisa, hein. Tô na seca de colete. Capacete, eu tô azul. Opa, munição de energia. Cara, eu gostei demais. Nossa, eu tô com muito medkit, velho. Tá com medkit aí? Eu tô. Eu tô com um medkit full, dois shield full e um afeto. Oh, carregador. Roxo. Roxo. Boa. Eu achei o mofo já, mas eu tô esperando. Tinha um seletor ali, cara. Eles spawnam? Tinha um seletor lá atrás. Não, lá atrás de onde a gente tava looteando. E aí agora aparece a Proler. É a vida. É a vida. É a vida, né, cara. De Devotion. De Devotion. Nunca... Porque eu lembro, eu nunca ganho de Devotion, cara. Porque é o tempo que você fica tudo atirando, o cara aparece. Uma Peacekeeper ali. Eu acho que eu vi um turbo, eu não sei se foi na partida anterior, eu acho que eu vi um turbo compressor. Devotion. Eu vou de Peacekeeper, cara. Eu não me garanto nessa... Eu não me garanto em bala de energia, não. Sei lá, eu não... Tem alguma coisa com bala de energia aqui. Ela não passa uma energia muito boa. É. Ela não passa boas energias. Eu tô com a... A dupla do mal. R99 e a Peacekeeper. Falta achar os bagulhetes. Esse aqui já ajuda. Então não esqueça. Coletinho e... Coisa pra 12 é comigo. Tô tentando achar ou uma Snob Nod ou uma Snob Nod. Pegar mais bala se der, né. Tem cara ali, ó. Eu vi. Pior que eu vi. Tá tudo abrido aqui. Abererto. Aqui embaixo do buraco nervoso o inimigo tá morto. Buraco nervoso, essa é boa. O cara dropou um monte de coisa aqui. Carregador verde. Pegar bala de 12. Tão ressuscitando. Quer partir pra cima? Bota, né? Tá. Tô com uma flatline aqui. Dá pra matar bastante. Uma flatline dá pra matar bastante? Uhum. É bem aqui na frente, meu. E tá? Tão tretando ainda. Pra fazer o sanduíche com alguém. E agora? Pela direita ou pela esquerda? Isso aí, escolhe aí. Tô confuso. Eu não sei de onde veio o estilo. Por aqui. Por aí mesmo. Tá mais perto. É a safe. A safe é pra esse lado, então. Não, na verdade a safe não é. A gente tem um contra-safe, né? Mas tudo bem. Acho que eles tão por ali. Que usaram por ali o revólio. Ih, bora, bora. Vamos voltar, vamos voltar. Eles tão lá embaixo. A gente vai ficar correndo atrás da safe aí. A gente tá em desvantagem. Recua, recua. Recuação cancelada. Eles tão muito lá embaixo. Aí a gente vai ficar que nem um desesperado. Atrás do gás aí. Citar o outro. Ela tá muito amiguinho, né? Citar o outro. Sim. Opa, aqui não... Não, coletou. A gente nem viu. A gente passou e não viu. Não, é que a gente não passou não. Passou? Passamos. Passamos aqui. Não, foi lá embaixo. Fênix aqui, ó. Eu não tenho espaço, não. Tô com um aí, já. Então eu vou pegar, porque... Nunca sabe o dia de amanhã, né? É. Ih, a nave onde tá aqui em cima da gente. Sério? Ali, ó. Hum, dá pra ir, né? Será que vai valer a pena? Eu tô com um zipline aqui. Bora, gente. Eu boto lá e a gente sobe. Tá dentro do safe? Tá, né? Tá lá. Não, tu me pergunta. Sério? Vamos lá e tu já tá lá. Miserável. Tô olhando pra você. Aparece um cara ali e eu tava morto. A gente tem que andar junto, pô. Só dois. Ver aqui um pouquinho no maquinho. Você... Praticamente se há meses, cara. Beleza, eu vou ser o sagro que vai ser o canal. Não entendi, né? Não conheço o sessão. É, cavalinho do jodeu. Ah, tá. Então você quer farmar madeira aí, né? Tô vendo. Pra onde foi a nave? Eu acho que... Segundo as minhas experiências, lá de esquerda. Caraca, essa nave aí tá... Tá andando bastante. Essa nave tá meio estranha, velho. Parece que tem alguém controlando ela. Aí você viajou na maionese. Aí você tá... Bora, nave. Fica parada. Aí você tá que nem o cara da... Que tava procurando bala azul. Não, fiz uma live que o cara tava procurando a bala azul, mano. Ninguém luteou, não, velho. Não, ela chegou agora. Opa, atirando em mim. Nossa. Tô usando a Fênix. Recua aí. Olha aí, recuou. Tô usando a Fênix. Eu tava tentando ver. Por isso que eu deixei ele me dar tiro pra... Pra ver. Ele tá ali, ele entrou ali. Colete roxo. Maravilha. Seletor de disparo. Ahn... Acho que eu vou pegar. Ele tá ali dentro. Não avança não, não avança não. Eu, eu e o dele. Tá de coletação. Avança não que eu vou trocar de arma aqui. Eu vou... Pegar uma Proler aqui. Hum, fiz uma péssima escolha aqui. Olha o gás. Tô no safe. Tô só tirando o colete dele. Marca, só marcar ele. Agora a gente pode avançar. Bota um zipline lá pra ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Rapaz, peguei o poste todo. Olha aí. Tá fozinho, ele. É, eu tava sozinho, só que isso. É, você acha esperto, mas eu sou o melhor uptainer, rapaz. Opa. Pacete, mochila. Ah, não. Rapaz, você foi o melhor entregador que eu já vi na minha vida, mano. Pegou o melhor loot de todos os tempos. Preciso disso, preciso disso. Deixar meu colete aqui rapidinho. Positivo operando. Último squad, hein. Opa, já nem vi. Já. Só depende de nós. Ahn... Eu tô donado. Eu tô preparado já. Tambiene. A chance é grande, hein. A vontade é grande. A vontade é grande. Cadê eu tô? Chega aí, vamos dar um pulinho. Epa! Que isso, velho? É o... Pareceu. Aí sim. Eu quase fiz isso na outra partida. Tu tacou o gancho, eu taquei o... O jump lá. E aí... Quase juntou os dois. Cara, eles vão ter que vir pra cá, velho. É, eu acho que aqui dá pra subir. Ah não, tem passagem pra lá, pô. Tem passagem pra lá, agora que eu... Eu vi. A gente pode ficar ali em cima. Pra ir, eu acho que os caras não vêm, não. Aí os caras não vêm, não. Sabe por quê? A gente tava lá mó tempão e não tinha ninguém. Eles vão vir por aqui, ó. Ou por esse buraco aqui. Tive uma ideia, chega aí. Agora a gente vai tirar todas as conclusões. Tem uma parte alta aqui. Fica sempre grudado comigo. A gente vê um cara, a gente fuzila ele. Vamos lá. Pô, ruim que você faz uma barulheira do caramba. Ali em cima é alto, dá pra gente ver. Aí, tá safe. E é bom que eu já vejo onde é que o próximo safe. Sim, é... Aqui foi onde a gente tava, né? Que a gente caiu, na verdade. Caraca. Voltamos aos... Os velhos locais. A maioria dos caras fica aqui, mano. Nessa área verde. Vambora. Vamos lá ver onde é que eu tô falando. Ó, tô vendo eles, tão lá embaixo. Vou dar zero. Só marcar, tô vendo. Tá, ok. Dino, Dino, atira, 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 Dino. Não há cara de granada aqui. Vem, 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 vem. Ele veio? Acho que ele pulou. A Wave veio. Ela vai bem posta aqui. Vamos recuar. Vem cá, vem cá. Um drop ali. Os coletes são anti-estágio de boa, mano. Os caras estão me coletivando. Passa uma safe ali, então, tá de boa. O problema é que eu só tenho... Eu só tenho... É... Tô vindo o passo aqui. Vamos pegar um high ground. É capaz deles pegar um high ground e ferrar a gente ali. Lutaram. Ah, a Blood Horn. Aham. Estão ali, estão ali. A Blood Horn chamele. O pior que eles pegaram é a safe ainda. Toma. Tirei o escudo. Fica junto, fica junto, fica junto. Ah, mentira. Como assim, mano? O cara me derrubou, velho. Você é louco. Agora eles vão rushar. Nossa, o cara me derrubou muito rápido, mano. Tem granada? Ataca a granada. Tenho não. Pula aqui, Dino. Pula aqui, Dino. Pula aqui, Dino. Nossa, Dino. Boa, boa, boa. Tá bom. Nice. Batei cinco. Estou enferrujado pra caraca. Mas tá aí, galera. Segundo lugar. Partida boa com Octane. Vamos jogar mais, cara. Vou voltar com as lives, então fiquem ligados aí. Com as lives em breve de Apex Legends. Valeu, abraço. É nóis. Fui. Tchau, tchau.